Meu Deus, como é que essa lepra não morreu, velho? Essa rapariga... Ô, mano, na moral, como é que esse boneco não morreu? Essa quenga, essa quenga. Não, pera, mano. Ô, família, a partir de hoje eu não vou mais falar essas coisas, não. Eu não vou mais ser tóxico, não, família. A partir de hoje... Meu Deus, quebrou, viu, Big? Quebrou já, que a partir de hoje não vai ter mais esse tipo de conteúdo. Esse anúncio na live, segura, segura com os dois pés nos peitos aí. Quero saber quando você vai sair do Lenda. Por que você tá preocupado se eu tô no Lenda ou não? Tá ali doendo? Você tá perdendo pregas do cu diariamente enquanto eu não saio do Lenda? Porque deve estar ali machucando por dentro. Eu estar no Lenda. Meu amigo, tô pegando corrida não, velho. Oxi, cara, o nome. A pressa da porra.